Em 2020, o Templo Central da Assembleia de Deus inaugura 10 anos de inauguração. Foram 10 anos proporcionando ao povo de Deus e à sociedade em geral, conforto e alegria ao celebrar os cultos ao Senhor. Acompanhe tudo como aconteceu. Aconteceu do dia 10 a 12 de janeiro a comemoração dos 10 anos do Templo Central da Igreja Assembleia de Deus em Santana. E a equipe do programa Impacto se fez presente para fazer uma reportagem especial. Acompanhe conosco essa reportagem. E a equipe do programa Impacto se satisf Iris nchestou da Igreja Assembleia de Deus em Santana. Na década de 70, foi inaugurado o primeiro Tempo Central da cidade de Santana, pelos pioneiros da época. E em primeiro plano, ao lado direito, está o pastor Serafim de Souza, mais conhecido como o pastor Sousinha, que foi um grande desbravador e referencial do povo desta cidade. Em 2009, foi inaugurado o novo Tempo Central, pelo nosso querido pastor Lucifrance Barbosa Tavares, que com muita coragem e ajuda da igreja, fez um tempo maior e mais confortável para cultuarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. A comemoração contou com a participação de todos os setores, dividido-se por noite, e a primeira noite ficou responsável pelos setores de número 1 ao 4, assim sucessivamente por cada noite. Ele cantou o amor por o Senhor, Ele já levou a nossa cruz. O que é o Rei, o Senhor Jesus Cristo? O Rei, as mãos, os cais de Deus, tudo o que é o Senhor Jesus Cristo? O Rei, o Senhor Jesus Cristo? O Rei, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos. A nova estrutura do Tempo Central conta com som de qualidade, área de batismo, galeria, cadeiras todas amafadadas, todo climatizado, vale e prédio administrativo. A igreja se mobilizou em gratidão por esses 10 anos do Tempo Central. O pastor Lucifranci Barbosa Tavares deixou sua palavra de gratidão pelos 10 anos do Tempo Central. Com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos em festa, em celebração, completando 10 anos de inauguração do nosso Tempo Central. É motivo de gratidão a Deus, porque foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este templo era um sonho da Assembleia de Deus em Santana. Quando eu cheguei há 26 anos nesta cidade, assumindo este pastorado, pastorado desta igreja, haviam tijolos armazenados e o desejo, o sonho da igreja construir. Anos depois, nós resolvemos começar a efetivar esse sonho. E o Senhor nos honrou, nos abençoou e cumpriu o desejo do coração da igreja. E em três anos e meio, inauguramos esta catedral que serve há 10 anos como palco da manifestação da palavra de Deus e dos milagres do Senhor. E somos gratos a Deus pela vida da igreja, que não só sonhou, mas acreditou e se envolveu. E até hoje, honra corresponde à atitude de honrar a casa de Deus e de abençoar a casa do Senhor. Este templo, que é uma referência nesta cidade, não só arquitetônica, mas de um lugar onde Deus fala e onde há comunhão e há compromisso. A honra, a glória, seja o Senhor e a minha gratidão à igreja. E também, aproveitar este veículo de comunicação, convidar você, meu amigo, morador de Santana ou mesmo fora de Santana que esteja nos ouvindo. Você é nosso convidado especial a nos visitar e a vir conhecer o nosso templo e prestar ao nosso Deus um culto de gratidão. Venha, você é bem-vindo com sua família e que o Senhor te abençoe, te guarde e que toda a igreja tenha cada dia motivação, prazer e alegria de estar na casa do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se você deseja nos fazer uma visita, você será muito bem recebido no Tempo Central da Assembleia de Deus em Santana, localizado na rua Salvador Diniz, de canto com a rua José de Anchieta. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tenha uma ótima noite na Pai do Senhor.